Alô, alô. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Alguns já estavam aqui na sessão anterior, né? Já chegaram agora. Bem, vou começar me apresentando aqui. Meu nome é Marcos. Eu trabalho na corretora Seguros BRB. E para incentivarem vocês a ficar até o final, a gente vai estar passando um QR Code, que no final da apresentação a gente vai sortear um presente para vocês, tá bom? Então, quem conseguir ficar até o final tem a chance de ganhar um brinde aí, tá bom? Então, eu vou passar primeiro o meu grande objetivo, que é passar três coisas para vocês, tá? Então, se vocês saírem daqui e for para casa com essas três coisas na cabeça, eu vou sair daqui com a sensação de missão cumprida, tá bom? Então, a primeira delas é o que raios é data mining, né? O que é, para que serve, como que eu uso no negócio, quais são as técnicas. Então, a gente vai primeiro passar por isso, o que é data mining. Segundo, dar um panorama geral sobre mercado de seguros. O que é o produto de seguros? Como é que está o panorama mundial? Como é que isso muda a minha vida, eu contratar ou não? Quais são os benefícios? E, por último, a parte que eu acho mais interessante é um case que a gente tem na nossa empresa de como o BI, a importância do BI, como que a gente usou as ferramentas do BI, do data mining, aplicadas a negócio. Vai ser em cima do negócio de seguros, aqui no DF, mas são ferramentas que você pode usar em vários outros setores, tá? Então, são essas três principais. Antes de a gente começar a falar de data mining, vou falar um pouquinho da minha história com o data mining, né? Com análise de dados, né? Então, eu sou engenheiro de produção, formado aqui na UNB. Sempre gostei de matemática, né? Tive facilidade com exatas. Português nunca foi meu forte, então... Nossa, eu sou péssimo. As minhas notas eram sempre para passar ali na média, mas matemática eu sempre ia bem, sempre tive facilidade. Sempre sabia que ia ser... Cara, eu queria muito fazer engenharia, só que não sabia qual seria a engenharia, né? Comecei a olhar os cursos, diferentes setores, tanto aqui no Brasil como fora, e descobri a pesquisa operacional, que é um setor dentro da engenharia de produção que usa matemática para resolver problemas, né? Então, comecei o curso, fiquei super empolgado. A parte inicial tem muito cálculo e tudo mais, mas eu estava gostando. Cada vez eu estava achando que era mais aquilo que eu queria, né? E aí tive a oportunidade de fazer o intercâmbio para os Estados Unidos, que foi uma outra experiência muito interessante para mim, que eu tive mais contato com análise de dados, análise estatísticas, né? Então, fiz algumas matérias de mestrado lá. Eu ainda estava em graduação, mas fiz matéria de mestrado. E realmente comecei a entender que quanto mais dado você tem, mais forte fica a sua análise, mais poderosa ela fica, tá? E aí, voltando para o Brasil, eu entrei já numa empresa no setor de construção civil, que é a Votor Anticimentos, ela vende materiais de construção, e entrei na área de inteligência, né? Então, era um pessoal também que tinha uma bagagem um pouco parecida com a minha e faziam análise de dados para dar direcionamento para a empresa. Então, todas as tomadas de decisões de venda, mudança de preço, previsão de demanda, eu faço com base em dados, tá? Então, cara, eu descobri que era aquilo que eu gostava, né? Análise de dados para dar direcionamento. E, bem, enfim, quem tiver interesse mais sobre a área, depois a gente pode conversar. É uma coisa que, é um mundo de coisas. Eu só estou, eu sou um aprendiz ainda, é um zilhão de algoritmos que tem, muita coisa a se aprender. Pretendo fazer um MBA, especialização nessa área. Ainda estou com 25 anos, então é um caminho gigante que tem pela frente. Eu acho muito interessante e recomendo para quem quiser, a gente pode trocar mais uma ideia, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui, né? O que é, o que raios é data mining? Vai passar aqui. Essa figura explica muito bem aqui, né? Então, data mining é, eu extraí informações de um data lake, de um rio, uma base de dados grande, para responder perguntas, para resolver problemas. Então, eu, não são só análise de dados, precisa agregar valor, precisa responder perguntas, precisa ter uma sequência que me vá fazer, dar um direcionamento, tá? Para que isso aconteça, eu tenho que usar análises estatísticas, né? Eu tenho que ter algumas ferramentas estatísticas. Hoje em dia, tem vários algoritmos de machine learning que, conforme vai adquirindo dados, ele já consegue prever acontecimentos. para isso tudo acontecer, eu preciso de ter a base de dados. Então, data mining, a gente enxerga como se fosse no centro ali, tá bom? Aqui vai ficar um pouco teórico, mas depois a gente vai trazer bem para a prática. Quais são os tipos de técnicas de data mining? Tem o supervised e o unsupervised. Não vou entrar em detalhes em cada um, mas lembrem disso. Tem o supervised e o unsupervised. No supervised, eu sei quais critérios eu vou utilizar para prever, para fazer uma previsão de alguma coisa. No unsupervised, eu faço a menor ideia. Eu tenho um monte de dados e eu vou precisar juntar eles de acordo com alguns critérios e o algoritmo vai me ajudar a chegar nesses critérios. Essas são as duas diferenças. Aqui ilustra bem. No supervised, eu sei quais são os critérios que eu vou utilizar. eu tenho um rio de dados ali, eu sei quais vão ser os critérios, eu vou pilotar isso, vou colocar no algoritmo, vou processar e vou sair com o meu resultado. Eu sei quais são os critérios. No unsupervised, eu faço a menor ideia. Esse é um, e a gente vai mostrar no case da nossa empresa mais para frente, que ele pode ser usado para clustering. Eu vou agrupar, por exemplo, os perfis de clientes que eu tenho de acordo com critérios que eu não sei quais são os mais corretos eu adequar. Às vezes é pela idade e renda. Às vezes é pela ocupação que o meu cliente tem. Às vezes é por algum comportamento específico que eu devo enxergar. Entendeu? Então, essa é a grande diferença desses dois tipos de ferramenta. dando um exemplo de supervised learning que eu sei quais são tem o decision tree o algoritmo decision tree. Tem vários artigos, livros que falam sobre ele e ele tem um ganho que ele é muito visual. Então, essa imagem é boa que ele ilustra bem. A minha base de dados eu tenho meus critérios A, B, C e eu quero prever, por exemplo, uma probabilidade desse lead comprar. Lead, para quem não sabe, é um possível cliente ativo. Então, eu de acordo com alguns critérios vou calcular a probabilidade daquele cliente comprar o meu produto ou um produto específico meu. De acordo com o histórico e com o mais histórico que eu tiver, melhor vai ser a minha chance de acertar essa previsão. Ou seja, se ele tem a característica A, B e C de um certo tipo, eu vou chegar com o produto e vou ser mais assertivo aumentando a minha probabilidade de conversão. Esse é um ganho. Então, depois de você rodar o algoritmo, você consegue definir no geral ali qual que é a probabilidade de compra geral e aí quando você entra no subnível ali, você vê qual que é o critério mais importante para nessa minha análise. Às vezes, vai ser a ocupação do cliente, onde ele trabalha. É um engenheiro, é um do setor público, às vezes vai ser isso que é o mais importante. E aí você vai descendo. O algoritmo vai te indicar qual que é o próximo nível interessante para eu fazer a minha análise. E vai ter casos em que esse cara aqui de baixo tem maior probabilidade de comprar do que aquele. Vão ter vários. Imagina uma árvore gigante onde eu vou identificar quais vão ser os nichos específicos que têm maior probabilidade de compra para dar direcionamento. Vai ser um evento voltado para engenheiros que gostam de carro. vai ser um evento específico para eu ser mais assertivo na minha venda. Um produto específico para esse tipo de cliente. Quais são as necessidades desse cliente? Se eu atender elas, eu vou ser mais assertivo. Então, esse é um supervisor onde eu sei quais são os critérios e calculo a probabilidade de, por exemplo, de compra. Essa figura aqui só serve para explicar uma coisa. quando você vai rodar o algoritmo, seja ele em Python, em R, ou o software que você estiver usando, use a maior parte do dado para ele aprender e deixe o restinho dele ali para você fazer, checar se ele está funcionando ou não. Então, se você tem muito dado, cara, usa 90% para deixar o seu modelo robusto e deixe uns 10% ali para você testar se ele está funcionando ou não. Tá bom? Dentro do supervised. Agora, unsupervised. nesse tipo de modelo aqui, eu faço menor ideia quais são os critérios importantes. No outro, eu já sabia. Nesse, eu não sei. Ele serve principalmente para eu segmentar clientes. Ali tem uma fórmula que ela, resumidamente, vai pegar a diferença de erro quadrado entre os pontos. Certo? E aí, vai tentar minimizar isso da maior forma possível para juntar os grupos. essa figura, ela está bem simples porque eu só tenho dois critérios. Tenho o critério Y pelo critério X e eu estou agrupando os pontos. Então, ele vai pegar os clientes, as minhas amostras que mais se parecem e vai agrupar elas. O problema é quando eu começo a usar vários outros critérios. Fica tridimensional, eu uso o 4, fico no formato que não dá nem para enxergar. E aí, fica mais complexo, mas a ideia é a mesma. É um negócio complexo, mas no final tem que ficar simples e o mais importante, tem que direcionar, tem que agregar valor. Tá bom? Então, a gente pode escolher quais são os critérios aqui para definir quais vão ser os tipos de clusters e o número de clusters que minha amostra vai ter, que minha base vai ter. Tá bom? Então, a gente, cara, o data mining é extrair informação para agregar valor tem o unsupervised, supervised. E agora, vamos entrar um pouco na parte do mercado de seguros. Tá bom? Depois, eu vou mostrar como que a gente aplica isso daqui. Bem, eu falei que eu estudei, gostei muito de dados, aí eu fui trabalhar numa empresa brasileira, a Votorantim, entrei numa área que sabia muito como já estava a área de inteligência de negócio, estava bem robusta, então aprendi bastante lá. foi muito interessante e eu recebi pelo LinkedIn uma ligação para trabalhar na corretora de seguros BRB. Eu disse assim, Marcos, cara, a gente acha que você tem perfil, gostamos da sua experiência, vem trabalhar com a gente, a gente está num mercado que está muito forte, a gente vai instalar uma célula de inteligência, hoje a gente tem a área de marketing, a área comercial, mas a gente precisa dar mais assertividade na vendas, então seria você para começar essa célula de inteligência num mercado que está indo super bem. Eu estava no mercado de construção civil, o Brasil inteiro está passando por um momento difícil, certo? E o mercado de construção civil também não é diferente. O mercado de seguros, por outro lado, está em ascensão. Esse é um dos slides que eu vou mostrar. Então, o mercado que está propenso a crescimento, com produtos que são bons, mais para frente eu vou falar de algum deles, e com desafio imenso. O grupo BRB tem uma proposta de buscar, servir, ser um banco com mais, com total foco no cliente nos brasileiros e no centro-oeste também. Então, metas super desafiadoras. A gente está vendo muitas coisas acontecer. A gente colocou metas quatro, três vezes acima do que a gente estava fazendo antes, sempre com foco no cliente, desenvolvimento, buscando produtos digitais. e, cara, eu falei, cara, é para que é que eu vou, cara, e célula de inteligência no mercado está indo bem. Então, cara, vamos em frente, vai ser super interessante. E tem sido, tem sido uma experiência muito bacana. Então, por que o mercado de seguros está forte? A gente tem os mercados em ascensão, que são a linha vermelha. Isso aqui é um estudo de uma consultoria que prevê tendências gerais. países que estão em crescimento ainda não têm a cultura de seguro muito forte. O índice de penetração de seguro no PIB dos países são mais baixos. Por isso que acaba crescendo muito mais. O Brasil se classifica, está entre esses tipos. Então, o mercado está em ascensão. Aqui, a gente levantou alguns dados da SUSEP, que mostra o crescimento do faturamento de seguros no país. Então, vem crescido ano a ano, e tem cada vez ganhado maior participação no PIB do país. Antes, ele estava 2,6%. Hoje, está no patamar de 3,6%. Então, vem ganhando mais importância. O brasileiro cada vez está entendendo a importância do seguro, está sendo mais divulgado. Outra análise interessante, ainda pegando em receitas anuais, como está associada a evolução do PIB do país. A gente vem caindo, enquanto o mercado vem subindo. Então, é uma forte tendência do mercado que está em ascensão. Produtos de seguros. Eu vou ser bem franco com vocês. Antes de chegar a trabalhar aqui, eu comecei em março desse ano, eu só sabia o que era o seguro automóvel. Não sabia o que era o seguro residencial, o seguro de vida, quais são os benefícios que trazem. eu tinha conhecimento já de mercado financeiro, fundos de investimento, mas não sabia a importância do produto de seguros. Para vocês terem uma ideia, quantos por cento dos carros são segurados hoje, no último ano no Brasil, mais ou menos? Dá um chute aí. 15? Bom chute. Quem mais? Quem dá mais? Seguro automóvel é o seguro que está mais na cultura, que a gente conhece mais. é o produto mais vendido. 30%. Países com esse mercado mais forte, em alguns países são obrigatórios, é obrigatório o seguro. Quantos vocês acham que os Estados Unidos tem? A gente é 30%. Você está boa de chute. Mas é isso aí, não é chute não, é em torno de 96%. Muito bom. Imagina, 96%. Mesmo se o nosso país estiver indo mal, olha o tanto de mercado que eu tenho, olha o tanto de crescimento que eu posso ter. Residencial cai mais ainda, aqui é 15%, lá fora é 96% também. Então, por que eu vou comprar um seguro residencial? Eu não sabia. Quanto que custa um seguro residencial? O automóvel, eu sei, meu carro ali, uns 2 mil reais um ano. Residencial, se eu tenho esse carro, um apartamento, levando em conta aqui na Asa Norte, um apartamento não muito grande, 500 reais um ano. Ah, mas eu só vou usar o seguro se acontecer alguma coisa. Sim, você vai. Mas cada vez, cada vez mais, as empresas estão entendendo que a gente precisa penetrar nesse mercado e oferecendo produtos mais adequados aos clientes. como, por exemplo, assistência 24 horas, chaveiro, você compra, você paga esses 500 reais, mas tem uma série de serviços que você pode usar. Muitas vezes, a gente não sabe disso. Eu, por exemplo, não sabia. Então, não só o residencial, como vários outros tipos de produtos. Então, sim, é um produto importante. Previdência. Como é que está o cenário da previdência hoje? Eu não acredito na minha aposentadoria socialitária, mas eu não acredito na aposentadoria do INSS. Eu estou fazendo minha previdência privada. Nós, da corretora, a gente quer genuinamente que as pessoas garantam o futuro delas. Se o cara vai entrar na minha agência, eu penso como se fosse o cara da minha família que eu preciso passar para ele de uma forma consultiva que a previdência é importante para ele. Se eu juntar o dinheiro, fizer um aporte, juros compostos, e eu defino qual que é o tipo da previdência, PGBL ou VGBL, e a tabela de imposto que vai incidir, a tributação, eu consigo garantir a aposentadoria desse meu cliente. Então, os produtos são bons no mercado que está crescendo e é mais ou menos nesse cenário que a gente situa. E aí, beleza, tem os produtos bons, estou no mercado de ascensão, como que eu vou ganhar o jogo? O que é que eu preciso para ganhar o jogo? Antes de entrar a parte de inteligência para analisar os dados, dar direcionamento, eu preciso ter uma arquitetura robusta de dados. Então, se eu tivesse, quando eu fiz a minha, uma das perguntas que eu fiz na entrevista, quando me chamaram para conhecer, eu falei, como que vocês tratam dados? Como que está, como que, qual é o ETL que vocês usam? Vocês têm algum software de BI? Como que funciona isso? Precisa disso. Cada vez mais as empresas grandes, quase todas, já entendem isso e acompanham todos os direcionamentos com base em dados. E é um software inteiro que entrega, que consegue extrair dados de todas as áreas e juntar em uma base só. Então, precisa disso. Antes de eu chegar, o pessoal da TI, da nossa área, tem um pessoal muito bem qualificado que fizeram todo esse trabalho de construção de dados. Então, eu cheguei já num lugar que estava propício. Então, eles passaram por uma série de processos. Precisava ter infraestrutura ETL madura, ferramentas de apresentação, mas ainda, apesar de eles terem tudo criado, não tinha ainda uma rotina de acompanhar, de usar esses dados para dar direcionamento, que era onde a área de inteligência entra. Então, ali tinham o legado, ETL, data warehouse e o software que a gente usou de BI. Hoje, a gente já está com mais visualizações nesse software, já estamos usando. e tem sido, inclusive, foi até apresentar esse case com a empresa, que foi um case que é bastante elogiado. Então, uma vez que você tem a estrutura de dados montada, você precisa escolher um software de BI que você vai usar para extrair, como se fosse um cubo mágico e dar direcionamento. Então, a gente passou por um processo de licitação, escolheu qual que era a empresa que mais se adequa. Ah, o tablô é o melhor. Não tem um melhor. Você tem que procurar entender a sua empresa, o mercado que você está, você mesmo fazer as análises para aí sim escolher o que é mais adequado para você no seu momento. São empresas muito boas, mas a gente realmente escolheu o tablô porque enxergou que era mais adequado para a gente e tinham ferramentas extraordinárias nele. Pronto. Agora aqui é a parte que eu mais gosto. que é pegar essa estrutura de dados e dar direcionamento. Tá bom? Então, se for pegar a área de BI, eu imagino ela como três grandes frentes, três grandes escopos da área de BI. Tá bom? Gestão da performance, eu preciso ter um termômetro para saber se o meu negócio está indo bem. Segmentação de clientes, entender quais são os nichos, os perfis, as personas dos meus clientes. Tá bom? E eu preciso também entender o mercado. Fazer análise de market share, entender como é que estão meus competidores. Então, essas três, esses três escopos são os grandes pilares da BI e é isso que a gente está implementando na nossa empresa. Tá bom? Então, é uma frase que todo mundo aqui já deve saber, o que pode ser medido, pode ser melhorado. Nossa, é bem. Mas, se eu não sei como é que eu estou indo, como é que eu vou dar direcionamento? Se eu não sei como é que eu estou indo, como é que eu vou saber onde precisa melhorar, onde eu preciso atacar? Então, a gente criou uma série de dashboards que faziam sentido. E aí, cara, não é só... A gente erra muito, tá? A gente cria coisa e não faz sentido. A gente cria coisa e quando chega na ponta a gente tem que voltar para fazer alguns ajustes. É incansável, né? Se eu parar por cada vez que a gente erra, cara, eu vou ficar doido. Então, é resiliência, é acordar todo dia para ficar um negócio que funcione. Então, acompanhar dados. Aqui, eu estou sem o infravermelho, mas aqui, lá em cima, eu tenho um resultado mês. Então, pensa assim, em janeiro, eu fiz 10. Em fevereiro, eu fiz 7. Em março, eu fiz 8. Qual que eu fui melhor? Foi em janeiro? Mas, se eu pegar os dias úteis de janeiro e trazer isso para ritmo de um dia útil, dependendo de quantos dias úteis for, fevereiro foi o meu melhor mês. Poxa, eu ia estar falando que janeiro foi o meu melhor mês, batendo palma, galera, vamos comemorar. Não, foi fevereiro. Então, eu preciso ter essa ideia de quanto foi o fechamento, mas eu preciso trazer isso a nível dia útil. Quando eu for fazer uma análise de sazonalidade, a mesma coisa. Anos mudam, os dias úteis mudam. Mas eu preciso entender como que se comporta o meu ritmo de vendas para eu fazer uma, quebrar o meu orçamento, por exemplo. Entendeu? Então, essa é uma das coisas que a gente fez. A gente acompanha o resultado e traz tudo sempre para dia útil também. Esse é um gráfico que eu acho muito interessante. Ele mostra que, vamos supor, que você não está indo bem num produto. Todos os dados aqui são, a ideia aqui, pessoal, é mostrar para que serve. Então, os dados são fictivos. Mas vamos supor, eu estava bem em 2017, caí em 2018. Aonde? Com essa forma, eu consigo ver de cara aonde que foi o meu maior gap por produto, por exemplo. Pode ser por produto, por mês. Eu consigo identificar realmente o que aconteceu, só olhar de cara aqui. Então, eu não vou focar nesses produtos daqui da direita. Eu vou fazer ações estratégicas para melhorar minha performance naquele. Então, isso são umas ferramentas. Eu pegar o dado e gerar informação para dar direcionamento. aqui foi um estudo que a gente fez para quebrar o desafio dos números a nível consultor. Então, a gente tem o desafio total, tem os supervisores, a gente traz isso a nível consultor. Todo mundo tem que saber o que está fazendo. Todo mundo precisa acompanhar os seus resultados. Então, a gente faz um estudo para identificar quais são, dependendo do nicho, do local ou do produto, às vezes eu tenho que dar um desafio mais forte para para um consultor, às vezes um desafio mais fraco, para um produto, são coisas diferentes. Você tem que fazer um estudo para trazer isso a nível consultor para buscar o resultado. Eu tenho que medir em todos os níveis hierárquicos. Foi isso que a gente fez. Aqui, outro outro dash que mostra, além do total que ele precisa fazer, quanto que ele precisa fazer de ritmo dia útil, como é que ele está indo ao longo do mês. Poxa, bando de slides interessantes, informações, só que precisam ser usados. Esse costuma ser o grande desafio. A gente faz o racional, muda, está valendo, mas eu preciso criar a cultura para acompanhar o número, para a gente entender que está indo bem. Isso é muito interessante, como a gente está conseguindo evoluir nesse ponto. Então, é outra informação importante. Segmentação de clientes. Aqui que vai entrar o algoritmo. Então, a gente conhece muito bem o nosso mercado, não faz sentido eu botar no mesmo nicho pessoa física com pessoa jurídica. Então, a gente faz essa divisão, a gente dá uma adequada com relação a alguns critérios do conglomerado. E, a partir daí, eu vou aplicar o algoritmo. aquele que, o K-Mean Clustering que eu seleciono os clusters. Então, o que a gente fez? Antes da gente fazer, performar o algoritmo, a gente teve que juntar a base de diversas fontes de dados. Aí que entra também o software de BI. A gente tem o Tableau Prep que ele consegue juntar todos os dados sem perder informação, você consegue criar condições, identificar erros que tem no seu dado. É uma ferramenta incrível para você preparar o seu dado antes de você aplicar o algoritmo. Não tem só o Tableau Prep, tem várias outras ferramentas que vocês podem estar usando aí no mercado. E aí, quem lembra que a gente falou do K-Mean, a gente vai aplicar usando esses critérios. E, para mostrar para vocês um exemplo prático que dá para a gente visualizar, eu fiz usando só dois aqui. e esse aqui já é o resultado dele. Então, antes, quando eu falava vamos segmentar entre idades, vamos fazer de 0 a 25, porque 25 anos, poxa, é um pessoal que compra menos ali, a maior parte do nosso. Então, a gente sai da parte de achismo e que muitas vezes é certo. Quem tem experiência no mercado, conhece o mercado, o cara vai saber qual é o número, o que faz sentido ou não. Mas o mais interessante aqui é que o dado vai além. Além de acertar essa sensação que uma pessoa do ramo do negócio tem, ele vai um passo além, ele dá mais detalhes. Então, eu consigo criar de acordo com a minha base de faturamento e de idade qual é o melhor cluster. Vocês entenderam que ele fez certinho por idade aqui. Ele não foi, criou bolas além. esse que é o ganho do machine learning aqui nesse caso. Beleza, aí eu fiz toda essa análise super complexa. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essas informações agora? Depois, esse aqui seria um output, exemplo, os dados são todos fictícios, onde eu vou segmentar cada cluster com as informações do tipo totalmente bem direcionadas. então, o homem entre 25 e 30 anos, classe A, ensino superior, engenheiro policial, possui carro. Vai ser um produto, eu posso dar campanhas de marketing, direcionamento, eventos, totalmente direcionados para esse público. Quanto que ele representa no total da minha receita? O histórico de prêmios, como ele tem se comportado ultimamente? Quais são os produtos de preferência dele? Como que estão a minha entrada de clientes novos? Daí vem também o índice de churn. Quantos que deles compram que depois saem da minha base? Eu começo a olhar não o negócio de uma forma geral, mas olhada para cada nicho. Cada nicho eu consigo acompanhar de perto isso. Tá bom? Cross sell. Essa análise é muito interessante. A primeira compra dele foi em qual produto? Qual que é o meu produto de entrada? Depois que eu entro com esse produto, qual que é historicamente o outro produto, a segunda compra dele? Essa é uma informação muito importante, porque às vezes um e-mail que você vai fazer, um direcionamento, você já sabe qual é a chance de você acertar mais o primeiro produto e você já consegue retabilizar com uma promoção de um segundo. Entendeu? Então, é outra informação super interessante. Lista de renovação, pessoas que estão que já, os contratos estão prestes a vencer, eu consigo extrair já para cada nicho desse. Então, eu imagino que eu tentei trazer o máximo de informação porque eu sei que cada segmento, cada setor tem suas particularidades, mas acho que muitas vezes vai agregar, tá? Para vocês. Então, beleza, a gente falou de gestão de performance, segmentação de clientes, pesquisa de mercado, né? Além de eu acompanhar minha performance, entender o meu cliente, eu preciso acompanhar o mercado. Vamos supor, em cima aqui tem a minha evolução de vendas, né? Eu estou crescendo bastante. E aqui está a evolução do mercado que eu estou. Vamos supor que é seguros aqui, os números são fictícios. E em 2015, eu fui bem ou mal? Quem se arrisca a dizer? Se em 2015, eu fui bem ou mal ali? Hã? Por quê? E aí, o que aconteceu? Eu ganhei share. Ganhei market share. E aí, eu vou crucificar, ou então vou... A mensagem tem que ser bem clara. Nós fomos bem. O mercado está indo mal, mas a gente foi bem. Tá? Por aí vai, né? Em 2019, ali, a previsão de fechar 10%, quase 11% acima, e o mercado vai... Também fui bem aqui, né? Então, assim, tem que sempre... Eu tenho que sempre acompanhar a tendência do mercado para eu me situar bem no negócio, tá bom? Então, a visão aqui é mais olhando para fora, né? Gestão de performance, segmentação de clientes, é tudo mais interno. Então, o BI também tem que olhar para fora. Esse é um gráfico que eu... É muito interessante, muito usado em consultoria, que é o gráfico MECO. Ele consegue abrir... Chama MECO, né? Ele consegue abrir em dois eixos para trazer informação. Então, vamos supor que eu tenho um total de 24,3 bilhões de prêmios emitidos em 2018. 24,3. Eu quebro isso pelas seguradoras que eu tenho, tá bom? Então, é... Qual que é o market share de cada seguradora do total? E qual que é o índice de sinistralidade que tem? Então, isso dá para analisar muito bem, essa ferramenta aqui de visualização, como é que está o comportamento dos meus players, tá? Eu posso abrir em diferentes setores, né? Não só sinistralidade, mas eu abro por tipo de produto, né? Qual produto que vende mais. Então, é um gráfico que agrega muito valor, tá? Então, pessoal, eu acho que a ideia era passar esses três conteúdos, tá? Passar um pouco da ideia do mercado de seguros, o produto que tem. E... É uma... A área de BI é uma área que eu gosto muito. Cada vez é mais importante nas empresas. Para eles estão entendendo que toda análise, todo direcionamento tem que ser baseado em dados. Eu tenho que conhecer meu cliente, né? Preciso entender quais são as necessidades dele. Não posso fazer uma ação voltada para um banho de gente. Eu tenho que ser assertivo, né? Eu tenho que saber trabalhar dados, gerar informação, gerar direcionamento, tá? Então, é isso, pessoal. A gente é... De novo, falando aqui do... Estamos passando por uma mudança muito forte no banco. É um banco que quer ver cada vez mais, quer fazer parte da vida dos brasileiros, tá? Os produtos de seguro são muito importantes para a gente, tá bom? E... Ah, mas... Tem várias tendências surgindo aí, né? Ah, precisa de corretora, tem produtos novos. No fundo, é... O cliente precisa saber o que ele está comprando e aquilo precisa agregar valor para ele. Então, se você for comprar algum produto, quer saber mais uma coisa, busque um corretor, busque saber em seguradoras, busque saber o que você está comprando e como aquilo vai te ajudar. Tá bom? Esse é outro ponto. Então, acho que agora a gente pode abrir sessão para dúvidas e perguntas. se alguém tiver alguma coisa para perguntar, alguma coisa a acrescentar. De novo, é... Eu tenho pouco tempo de estrada aí, mas eu quis passar ao máximo as coisas que eu aprendi e que podem agregar para vocês. O que vocês puderem passar para cá também, acho que vai ser legal também. Se alguém tiver alguma pergunta para falar... Ah, antes de fazer a pergunta, vamos fazer o sorteio aqui? Como é que faz? Bom dia, tudo bem? Boa tarde já, né? O sorteado aí que a gente fez aí, a leitura do QR Code. Deixa eu ver se está aqui. É o Denis Kawakami. Está aí? Denis? Pode, pode sim. Levar uma mala de viagem aqui da corretora. já para vir preparada para a próxima campus. Tirar uma foto aqui. Tira aí, pão para ele. Aí, obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Levando em consideração que tudo que é necessário precisa de dados, né? E a gente está vivendo a questão da lei de proteção geral de dados. Já foi avaliado o impacto que isso vai ter para coletar os dados? O que isso vai impactar o negócio? Sim, está tendo... Nossa, todas as reuniões que a gente vai estão cada vez sendo mais levado a esse tema, né? Não só empresas de seguros, mas todas as empresas vão ter um impacto muito forte, né? A questão principalmente de privacidade, né? Eu acho que cada vez mais nós, como os consumidores, vamos ter que saber que estão usando os nossos dados e eu vou ter que permitir que usem ou não. Acho que é isso. Nossos consumidores vamos sentir mais isso, né? É um tema que está muito forte no conglomerado nosso. A gente está entendendo o que isso vai acontecer. A parte jurídica está trabalhando muito forte para entender como que vai funcionar essas questões, tá? Mas ela vai entrar em vigor ano que vem, né? Acho que não me engano é agosto do ano que vem. Mas já estão sendo montadas estratégias para como permitir que as nossas análises continuem e tendo tudo de acordo com a lei, tá? Então, assim, eu acho que no final das contas vai ser os consumidores entendendo ou então permitindo que possam ser usados os dados, tá bom? Boa tarde, tudo bem, Marcos? Parabéns pela palestra, foi bastante relevante. Eu estou num momento da minha empresa onde eu estou fazendo uma pesquisa de mercado e eu encontro bastante dificuldade de achar dados para poder fazer de fato entender a questão dos meus players, enfim. Hoje, existe alguma ferramenta, algum site que você possa indicar para nós para buscarmos dados? Por exemplo, eu vi que você estudou ali a questão da Mafia, da Tóquio, enfim, trouxe alguns dados das seguradoras. Existe alguma fonte de, uma base que eu possa buscar essas informações? Tem, tem uma série, né? Aquela ali é da Susep. Só que aquilo ali é um resumo que é a seguradora e está disponível para qualquer um pegar. A Susep é entidade pública. Mas, se você tiver uma ferramenta, por exemplo, vou baixar e baixar em Excel. Cara, tem dados ali que extrapolam as 1 milhão e 400 de linha que tem. Então, você vai precisar de alguma coisa mais robusta. Mas, se você é um micro, não sei se é o caso, mas uma empresa que não tem muita fonte de dado ainda, histórica, você precisa buscar no mercado, tem uma série de empresas que fazem esse trabalho. Você compra dado. O Serasa mesmo, você paga um valor para o CPF de consulta. Você consegue extrair informação de renda, você consegue extrair informação de qual é o cargo que eles têm. Entendeu? Então, grandes empresas, além de ter histórico, que às vezes é muito bom, imagina só a caixa, alguém da caixa estava aqui. A base de dados dele é formidável. Ele precisa, às vezes, nem... Ele consegue fazer muito trabalho só usando o histórico deles. Mas existem, sim. O Serasa foi só um exemplo. Mas isso é fácil de achar. Você procura no Google, vai ter uma série, mas costuma ter que pagar. Mas pode começar assim, pega, sei lá, 50 mil de uma determinada estado, você quer abrir algum negócio lá, entende os seus clientes fazendo esse piloto. E não vai sair muito caro. Às vezes, sei lá, uns 5 mil reais. E acho que super vale a pena fazer isso, tá bom? Na verdade, eu tenho uma dúvida. Você falou a questão do direcionamento de marketing. Hoje, vocês já fazem modelos preditivos para fazer esse direcionamento? Ou através dos dashboards que vocês fez, no caso, o modelo camisa, eu acho, para agrupar? Mais no olhômetro, que você tem uma equipe que vai lá e vê as principais características, mesmo dashboard, ou já tem modelos preditivos? que vocês utilizam para fazer esse direcionamento? O Decision Tree é um modelo preditivo. Eu mostrei o Decision Tree e eu mostrei o Claiming Cluster. O Claiming Cluster, ele vai segmentar em clientes. O preditivo é o Decision Tree, que eu junto critérios para calcular a probabilidade de compra. E aí, depois que eu calculo a probabilidade de compra para cada cliente, cada linha, eu consigo ter, elencar, classificar os que têm maior probabilidade de compra. Quanto mais dados eu tiver, maior a chance de eu acertar. Exato. É o cálculo da probabilidade de compra. E você pode usar, por exemplo, em alguns casos, outras ferramentas. Regressão multivariada, regressão logarítmica, você usa variáveis binárias e o seu Y é de zero a um a probabilidade dele comprar. Comprou, não comprou. É, vários critérios, um, e o Y seu ali seria um se comprou, zero se não comprou. Então, esse é o modelo. Esse é o modelo. Oi, Marcos. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Qual caminho você acha que alguém que quer começar a trabalhar com isso, com BI, que já tem algum nível de formação, por exemplo, de faculdade, deve seguir dentro do mercado e dentro das análises que vocês fazem, se vocês fazem uso de web scrapping ou de mineração de mídias sociais, por exemplo, para conseguir alguns dos dados que vocês usam? Boa. Não tem fórmula, né? Eu segui um caminho que, cara, muita maioria das pessoas seguiram, mas do que eu vivi, eu entendo que não tem uma fórmula para cada coisa. Você não pode, ah, se o cara é bom de matemática e fizer engenharia, ele vai trabalhar em BI. Cara, esquece isso, cara. Eu acho que, às vezes, um cara que estava fazendo, começou em, sei lá, cinema ou fazendo qualquer outra coisa, relação internacionais, a partir do momento que ele viu um artigo, putz, isso aqui é legal para caramba. se ele gostar e genuinamente gostar daquilo que faz ele feliz, cara, ele vai evoluir e vai entrar, tá? Mas se você tem interesse em entrar, eu acho que um bom caminho, eu não sei qual faculdade faz, mas eu sempre conversei muito com meus professores antes de ir para o mercado, né? Ah, falar como é que é o mundo lá fora, como é que é o mercado de trabalho, as ferramentas que eles usam para você ganhar muita bagagem e buscar implementar isso quando chegar no mercado, tá? Tem uma série de empresas que já tem células de inteligência, né? Então, se você construir uma bagagem boa na sua faculdade, né? Para você não chegar nos lugares e, ah, não sei do que você está falando, sabe? Pelo menos saber o que você está... Você não precisa saber de tudo, você precisa saber que aquilo ali é aquilo ali. Ah, aquilo ali é a fórmula tal, que coisa, não. Aquilo ali, aquilo ali, e aí se eu precisar, eu vou no meu livro ali ou na internet busco e aí tudo bem, entendeu? Então, procure explorar ao máximo tudo o que você puder na faculdade, use os professores, artigos, participa de gincanas e comece em alguma empresa que já tem uma célula rodando lá. Que, cara, para mim foi o maior aprendizado, assim. Eu trabalhei com pessoas que faziam todo esse direcionamento, anos de experiência em consultoria, sabe? Foi muito, foi um grande diferencial para mim. Acho que é isso. O segundo ponto, a gente ainda não começou a fazer, mas a ideia é começar a fazer sim. A gente tem alguns, como é uma empresa público-privada, a gente tem que seguir uma série de regras. E aí, às vezes, a gente quer correr mais, mas fica parado em alguns processos. Isso é bom ou ruim? é bom porque a empresa se mantém ok com relação a aspectos jurídicos, mas, da mesma forma, pode atrapalhar a velocidade das coisas. Mas é uma coisa que a gente tem em mente, uma coisa que se usa muito. Tem até uma amiga nossa lá que já fez esse tipo de trabalho. Então, é essencial. Eu acredito que isso é essencial. A gente tem que fazer isso, sim. Até para identificar as pessoas, conseguir extrair. não preciso comprar dados, eu posso extrair dessas outras fontes, que são muito ricas. Mas, ainda específico, Instagram, ainda não. Beleza, pessoal. Obrigado aí, tá bom? Boa semana para nós.